O caminho não é fácil. Gostaria de não fazer muita coisa que estou fazendo com o canto da Previdência. Mas, sem esse trabalho, sem o entendimento do Parlamento do Brasileiro, como vejo na minha frente aqui, alguns deputados e senadores, o nosso destino seria muito trágico. Estou aqui porque acredito em vocês. E nós juntos acreditamos no futuro do nosso Brasil. Temos como chegar lá. Faremos o possível para atender a todas as demandas de nossos ministros. Um dos mais importantes aqui é da ciência e tecnologia tão esquecida ao longo de décadas por parte de nossos governantes. Investindo nessa área, por exemplo, os estudos. Demorará algum tempo, com toda certeza. Mas esse objetivo de tecnologia nós alcançaremos. Afinal, o país que não a tem está condenado a ser escravo de quem a possui. Por isso, em grande parte, o nosso governo procura cada vez mais se aproximar de países outros, sem os fiéis ideológicos, para atingirmos a esse objetivo. Trazado com o comandante Hermutza. Trazado com o ministro general Fernando. Os senhores que me antecederam sabem muito bem o que é a sociedade ali. Sabem também que quando o país ouro nos ameaça, essa ameaça não vem daquele momento. Vem de momentos anteriores, onde, infelizmente, autoridades e chefes políticos não se interessaram com essa questão no Brasil. Verdade, graças e queremos a paz, nos preparemos para a guerra. O Brasil é um país pacífico, mas não pode continuar, e não continuará, sendo pacífico a esse tipo de agressão à nossa soberania. A Amazônia brasileira é nossa. Em questão de saúde, não poderei proclarecer fisicamente, há um evento em Letícia, na Colômbia, com outros chefes de estado da Amazônia, tão cruzada que estamos por aí, mas participaremos de uma videoconferência. Porque isso que aconteceu há poucos dias foi muito, mas muito bom para despertar o patriotismo entre nós e também entre povos e nações amigas que compõem a nossa Amazônia. Tenho certeza que essa missão, prezado do prefeito de Amazônia, é uma missão de Deus, e tendo Deus no coração, e na alma, as cores da nossa madeira, nós mudaremos o destino do Brasil. Não quero fazer apelo, mas por ocasião da nossa data, civis e militares, que se aproximam agora, o 7 de setembro, eu convido a todos que compareçam. Compareçam para prestigiar, para honrar aqueles que nos colocaram, só são, nos encontramos no momento. Um país grande, de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Um país vivo, um país de futuro, de verdade. Mostrar para o mundo todo que nos preocupamos com essa data, e para cada vez vai dizer, que não é só Amazônia não, o Brasil é nosso. Muito obrigado a todos vocês, e até o 7 de setembro, se Deus quiser. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante, para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação, e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais pessoal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri